Cara, mas eu acho isso muito da hora, sabe? Porque pra mim Mortal Kombat é uma saga de games de luta que de alguma maneira sempre tentou se diferenciar. Várias vezes não deu certo, mas por exemplo, lá na década de 90, né? Eu lembro eu lá com o meu Super Nintendo, eu tinha o Street Fighter 2, aí o jogo que o Wilberon já disse que é muito melhor que Mortal Kombat. E eu tinha também o Mortal Kombat. E cara, pra mim o Mortal Kombat era como entrar em um novo universo, sabe? Não só por conta da violência, mas o visual dele, cara, era algo totalmente inesperado num videogame naquela época, sabe? Era muito doido ver aquilo ali que a gente tava vendo, assim. Pelo menos pra mim, tá? Talvez vocês, principalmente o Wilberon aí, que tem um conhecimento foda de videogame retrô, vá dizer que já existia isso em vários lugares. Mas tipo assim, foi a primeira vez que eu vi isso. Então, já existia, né? O que o visual do Mortal Kombat era tão assim, né? Chamativo, porque eles usavam sprites de atores reais. Eles pegavam atores, tiravam foto deles fazendo as poses lá, digitalizavam aquelas fotos e transformavam nos sprites que se movimentavam no jogo. Um jogo que veio antes do Mortal Kombat, que era bem popular, era o tal do Pit Fighter, né? Que tinha um cara que parecia o Van Damme, tinha um cara que parecia o carinha lá do S.O.S. Malibu, o Hasselhoff. O Hasselhoff. O Hasselhoff. Isso, isso. Umas doida punk lá de poca roupa. Era um jogo até que divertido, só que, putz, você via o visual e não convencia, porque parecia que um era maior do que o outro e as animações eram tudo dura, travada. Mesmo pra época, assim, sabe, você chamava atenção por ter gente de verdade lá lutando, mas você via que tinha alguma coisinha errada lá. No Mortal Kombat isso daí já não aconteceu. Por quê? Inteligentemente, os desenvolvedores lá, eles pegavam esses sprites e eles faziam um retoque em cima deles. Eles não pegavam do jeito lá que tava na foto e já colocavam no videogame. Eles davam uma retocada nos sprites, né? Definindo os pixels lá pra deixar com mais cara de videogame. E foi aí que o negócio começou a virar. Mas, mesmo assim, ele ficou com algumas características que perduram até hoje, que é a movimentação dura dos personagens, né? Que, como são tudo fotos, é como se fosse stop motion a animação deles, né? Mas, hoje, que a gente tem uma tecnologia muito melhor, em alguns pontos eles colocam aí essas características duras no Mortal Kombat, porque ficou impresso na linguagem visual dele. É, caras, voltando ali pro nosso Mortal Kombat, né? A gente teve a década de 90 ali, aquela geração do Super Nintendo, do Mega Drive e tal, puto sucesso. Aí chegou o Playstation, chegou 64 e Mortal Kombat entrou numa fase meio bad, né? Olha, ele começou bem com o Trilogy. É o que eu ia falar. Começou bem pra caramba. Com o pé na porta, né? E, como vocês falaram, quando entrou na nova geração, a gente teve alguns jogos de Mortal Kombat que não são tão legais. Tem o Ultimate, mas também tem o 4 de Playstation 1, que é bem fraquinho, né? Sobre o Mythologies ainda, né? É interessante notar que era pra ser uma série. Reza a lenda que era pra ser uma série. Então, o primeiro foi o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, contando a história do Sub-Zero, como é que ele, né? Fez as coisas que fez antes de virar o Noob Saibot lá. E ia ter outros também. O plano seria fazer com outros personagens do Mortal Kombat também, naquela mesma pegada. Mas o jogo teve uma crítica tão negativa que eles desistiram disso daí. E aí veio o Mortal Kombat 4. No Mortal Kombat Mythologies, eles já apresentaram alguns personagens. Fudim, né? Foi aparecendo no Mortal Kombat 4, né? Que seria o Fudim, o Quanti mesmo, né? Tinha aparecido no Mythologies. Então, o Mythologies, ele fez meio que uma preparação pro Mortal Kombat 4, também introduzindo esses novos personagens. Mas foi... Olha, foi complicado. Depois do Mythologies, que já não foi lá aquelas coisas, aquela jogabilidade de você apertar um botão pra virar de lado, isso daí, tipo, foi um erro gigantesco. Um Tekken, né? Virou meio Tekken a parada, né? Nossa, cara, um erro gigantesco. Se eles tivessem colocado apenas, tipo, vai, você deu... Ah, inclusive, um gringo tá fazendo, refazendo, né? Um fan-made desse Mythology. Tá ficando sensacional, cara. Tá com gráficos, assim, incríveis. Não, vocês vão curtir. O paquero desse, sim. Pode procurar. Inclusive, tem até lá no canal. Eu fiz um vídeo, né? Que ele tinha liberado a versão beta pra eu jogar. Agora tá liberado pra todo mundo, uma versão até superior. E ele tá, acho que há uns dois, três anos aí, trabalhando. Tá incrível. Ele tá fazendo o Unreal Engine, não sei qual que é, mas é um dos novos. Aham. Enfim, ele colocou, o que ele fez pra tirar essa parada chata? Ele fez o seguinte, em vez de você apertar um botão pra virar, você aperta pra esquerda e pra direita e vira sozinho, entendeu? E se tem um inimigo perto de você e você aperta pra direita, ele já, a inteligência artificial, ele já identifica o inimigo que tá próximo e você vira. É bem melhor do que colocar um botão pra você virar. Você se atrapalha tudo. Você aperta pra direita e o boneco não vira. Aí você lembra, putz, tem que apertar esse botão. Aí vai fazer o comando, pro outro lado tem que apertar o botão de novo. Vira totalmente um negócio louco. Aí veio o Mortal 4, né? Eu, particularmente, fanzaço na época do Mortal 3. Eu nunca tive um console, momento triste aqui do Speed. Eu nunca tive um console, ia jogar na casa de amigo, pegava emprestado com meu irmão. Nossa, que história triste, velho. Muito triste. É uma história de superação, desculpa. Ele nunca teve um console, né? O pai dele ficou mais foda, entendeu? Caralho, velho. Aham, é tipo um super-herói, né? Que ele não tinha alguma coisa. Nossa. Ah, nada, aí ele ia soltar poder, né? Dava pra fazer um anime disso. Pra não ser injusto com meu pai, né? Ele comprou pra mim de Natal, em 95. Minigame, 9.999 joguinhos numa maquininha só. Esse daí eu já tive uns 10. Eu já tive uns 10. Aquele da argolinha. Um Dyna... Nossa, da argolinha eu ainda tenho, ainda brinco. Eu tinha um DynaVision 2, eu acho. Que eu tinha que jogar com bateria, porque a fonte queimou em dois dias. Aí, eu acho que ninguém vai lembrar disso. Se o Webera lembrar, cara, é... Cara, vou tirar o chapéu, porque ninguém lembra. Era uma bateria, aquelas baterias quadradinhas, que a polaridade é no mesmo lado, né? O positivo e o negativo. Você colocava lá, jogava e durava, tipo, 5 minutos. Era isso. Esse era o console que eu tinha. Cara, que tristeza. E aí, eu fiquei... Putz, cara, como assim? Mortal Kombat pra Playstation? O que é Playstation? Aí, eu fui ver. Cara, nossa, é um CD. O que é CD? Aí, você vai pesquisando, né? Tudo mais na época. Falei, incrível. Põe aí pra eu ver. Fui na casa do vizinho jogar. Ele comprou. Tava eufórico. Não, o 4 é muito melhor que o 3. Você tá louco. O negócio é 3D. Aí, eu... Pô, sério? Que da hora. Eu não fazia nem ideia que era 3D. Que da hora, cara. Aí, quando ele colocou lá, eu vi a tela, né? Inicial. Falei, pô, que massa. A tela de seleção de personagens numa resolução bem melhor, né? Se não me engano, são 32 bits. É isso, o Playstation? 32. Nossa, a gente sente a diferença de brilhos. Mas, eu falei, incrível. Quando entrou na luta, eu vi os personagens quadrados. Eu falei, assim. Eu falei, deixa eu dar uma chance. Eu fui jogar com ele, o boneco girando de tela de um lado pro outro. Eu falei, oxe. Na época, eu jogava Asterix, né? Aquele da... Não sei se vocês já jogaram na época do Mapinha, que era muito parecido. Eu falei, cara, parece que eu tô jogando Asterix e Obelix aqui. Enfim, pra mim, foi uma decepção enorme. E eu conheci antes do Trilogy, o 4, né? Por incrível que pareça. E eu acho que, pra grande maioria, é uma decepção enorme. Ainda aparecem uns gatos pintados lá nas minhas lives, às vezes. Que falam, não, eu adoro o 4. Faz live do 4 e tudo mais. Mas, quando eu faço uma votação, é 97 barra 3, cara. É complicado. O Mortal Kombat, ele foi renascer, na verdade, de 2011, né? Como a gente chama de MK9, o Complete Edition. Mortal Kombat 9. Foi onde ele renasceu. Porque, até então, realmente, depois do Shaolin Monks, pra mim, não teve nada relevante. Eu acho que eles até pararam. E era um jogaço. Como a gente falou, o Mortal Kombat 9, que foi o Mortal Kombat definitivo aí da nova geração, né? Porque eu lembro que ninguém esperava, né? E o bagulho veio assim, caraca, que jogaço, velho! É, o Mortal Kombat 9 foi a NetherRealms falando, dane-se, vocês, bando de viúva do Super Nintendo, vocês querem Shao Kahn, vocês querem os personagens antigos, ah, toma! E tem gente, Valbera, que considera o Mortal Kombat 9, né? O 2011, uma espécie de remake do Mortal Kombat clássico, né? Ah, aí que tá. Ele é mais ou menos um remake. Ele é um reboot, na verdade, né? É um reboot. É um reboot. O termo, acho que seria mais esse. Mais próximo. Porque ele começou a contar a história do Mortal Kombat toda do zero. Só que, dentro da história, eles fizeram isso de um jeito sensacional. Porque no Mortal Kombat canônico anterior, o Shao Kahn ganhou do Raiden. Eu acho que sim, porque eu não joguei o jogo, mas pelo que deu lá, tava ganhando o Raiden, o mal ia vencer. E no Mortal Kombat 9, a gente vê lá, não, o Raiden, ele deu um jeito de meio que voltar o passado, pra explicar pro Raiden do passado, ó, não faça algo lá que vai dar toda a zica que vai acontecer no futuro. É um lance meio Harry Potter, prisioneiro de Azkaban, né? Que o cara volta e muda a história da parada. Isso, isso, isso. Então, a história do Mortal Kombat, dos Mortal Kombat originais, são recontadas durante esse jogo. Os três Mortal Kombat são um jogo só. Com todos os personagens que tinham aparecido na primeira trilogia, e mais alguns personagens novos que eles colocaram. E é massa, é muito massa, né? Porque eles conseguem contar cada história de cada personagem, não fica amassante, porque geralmente era aquilo, ó, ah, vou jogar com o Cyrax. Ah, cara, não sou muito fã do Cyrax, tá ligado? Mas não, eles conseguem contar uma história bacana e tu tem a vontade de saber como é que a história vai evoluir, né? Isso é muito legal, velho. E a gente vê a história dos personagens antes, o desenvolvimento, né? E eles tudo do jeito clássico, do jeito que a gente via lá antigamente. Ficou incrível. Cara, vamos jogar, se eu lembro que eu joguei muito, cara. Nossa Senhora, eu comprei o jogo original na época que eu trabalhava só pra poder pagar o meu videogame. Eu era garçom no final de semana pra poder juntar dinheiro, pagar o Play e comprar jogo. Então, tipo, R$159,00 na época, ou R$199,00, não lembro quanto é que eu paguei. Era uma fortuna, tá ligado? Então, cara, eu fiz aquele jogo valer, eu joguei a campanha, eu joguei a campanha mais difícil, depois eu joguei online, daí eu joguei aquele que era, tipo, uma torre de 300 desafios, sabe? Nossa, essa torre é muito boa! Eu joguei essa torre inteira, eu falei, cara, ele vai fazer, vale a pena. E eu gostava muito, e eu jogava com um personagem que quase ninguém gostava, que era o Johnny Cage. Eu adorava jogar com ele, tinha uns combos que eu gostava de fazer, porque geralmente o preferido da galera ou é o Scorpion ou o Sub-Zero, né? E pra mim o Johnny Cage nesse jogo, ele é muito bom, velho. Ele é engraçado também, né? A história dele. A gente não falou direito do Mortal Kombat 11. Eu não joguei Mortal Kombat 11 também, eu parei no 9, então eu não sei se ele é bom e tal. Eu vejo o pessoal elogiando, assim, no geral, o gráfico é bom, a história também é bacana e tal. Mas o que eu sinto é que desses três que saíram, né? O 9, o 10 e o 11, de fato o melhor é o 9, né? O 9, o 10 e o 11, de fato o melhor é o que eu sinto é que eu sinto é que o melhor é que eu sinto é que eu sinto é que eu sinto é que eu sinto. Obrigado.